É isso ai é um tornado pessoal Olha só a caixa ai que está aqui, ficou no limpo, ela estava escondida Os olhos que quebraram um pedacinho agora Olha como foi ele conhecido a mata Ficou no limpo a caixa Olha só isso aqui Foi forte o tornado aqui pessoal Acho que vou ter que limover esses arbustos aqui A gente já vai aproveitar e ver Essa rainha nova Rainha nova Está sendo sucesso ali Isso ai é uma rainha nova que tem essa caixinha nuca Eu vou ter que limover esse galho A árvore não foi morta, olha ela vai brotar novamente Tipó também Vai amiguinho, depois você volta Antes de fazer a abertura ai pessoal, ver como é que está esse enxame Não está recebendo alimentação Olha só Olha só Está bom né irmão Tá Eu tenho que botar em caixa padrão agora Rainha nova Se todos os enxame que eu mexi Nesse negócio de eliminar rainha Para puxar rainha forte que nem esse Olha só Deixa bem devagar Ela estaria bem Olha só aqui ó Tomel Postura e pólen O favo do canto O favo do canto Vai vir então Daria para fazer ela divisão Também ó Tomel e postura Ela quer fazer muita postura Ela quer fazer muita postura Então precisamos colocar em uma caixa padrão aqui Bastante postura nova Aqui seria o quadro exato para uma divisão Ó tem larva nova Larva para abrir ainda E mel Então A gente vai puxar agora Como é uma caixa núcleo Vai puxar esses quadros Que estão menor assim para o meio Porque esse aqui está na parede Então por ser núcleo Não quer dizer não Se ele puxou a postura na parede Se ele puxou a postura na parede Ele por conta própria O enxame Então nós também podemos colocar A postura na parede Com certeza A gente colocou esses dois favo menor no meio A carinha não está aí não Aqui ó Aqui está ela ó Ô maravilha Oi amiga Como está o enxame né Você caprichou hein Parabéns minha amiguinha Então essa é uma rainha que nasceu aí Depois de eu ter a vida eliminado A rainha velha Agora a gente vai ter que fazer com que ela desça aí Ela vai se ver aqui Ali ó É você gostou do formão né Ali ó Olha lá ela descendo ó Por isso que é bom Sempre Cuidar Botei a tampa do ladinho lá Sem abelha Botei um favo com abelha sem olhar Né João? Vamos deixar mais Mais uma semana agora Para elas trabalhar nesse favo do meio Ali nesses dois favos do meio Mas é É um enxame já para Para produzir mela ainda nessa temporada E o galho quase danificou o nosso enxame aqui E ia cair em cima aí Então finalizando o vídeo pessoal Se vocês gostaram Se inscreva no canal Deixe seu like Faça todos os procedimentos Para você receber os vídeos do canal Rei do Mel Aí no seu lar Certo? Então esse enxame aqui O que vai acontecer com ele Ele vai para o apiário do Hernan Tá? Lá a gente vai investir Com a Modelos Langstrade Lá a gente vai investir